Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included, na base do verão está chegando e como vocês podem ver eu já iniciei o processo da limpeza, na verdade eu iniciei no episódio passado né, mas eu dei um tempinho aqui para eles fazerem e abri aqui né, abri aqui, por isso que desceu o magma para cá e acabou esquentando demais esse pedaço aqui, mas não tem problema, isso aqui não vai me atrapalhar em absolutamente nada né, já temos o vácuo garantido aqui dentro certo, o vácuo aqui dentro já está garantidaço, então tá beleza, eles estão trazendo o material para cá, aqui em cima está tudo limpo, então isso quer dizer que eu já posso tirar essas escadas e fechar de volta né, muito bom, certo, esse material que está aqui a gente também pode colocar para pegar e vamos já isolar aqui e aqui, da mesma forma que estava antes né, caiu aqui uma quantidade baixa né, de magma aqui, mas ficou trocando a temperatura aqui com o restante, a única coisa que aconteceu foi que derreteu as, como é que é o nome, as placas de condição térmica de alumínio que eu tinha aqui né, por isso que está com esse alumínio derretido aqui, mas fora isso está tranquilo, eu acho que é um bom momento agora para eu escolher o local para onde esses duplicantes vão entrar e eu estava pensando seriamente em colocar aqui ó, para eles entrarem por aqui ou por aqui talvez, porque eles vão ter que entrar aqui de volta, poderia até fazer uma entradinha por aqui por cima aqui com um airlock, se eles precisassem passar aqui para algum lugar, um airlockzinho de nafta né, não mata ninguém, eu tenho nafta ainda engarrafada, deixa eu ver aqui, nafta zero, tá, mas eu consigo fazer facinho nafta, bom eu posso pôr aqui que eu ainda não coloquei turbina nenhuma né, um bom local de entrada aqui, acho que eu vou pôr aqui ó, vou aproveitar aqui que está quase no vácuo, aqui eu preciso de duas portas de airlock de preferência que é um material um pouco mais resistente no da frente né, vai aqui né, três, quatro, tipo assim, na verdade a prioridade é aqui né, porque ali vai três, então vai uma porta de airlock aqui, vou puxar o fio já, antes que eu esqueça, puxa o fio para cá já e fica tudo certo, então vamos aumentar a prioridade aqui da construção do fio e da porta, a gente deixa com prioridade normal, então já entregaram o aço na porta já, eles são encheridos, e aí essa outra porta de cá pode ser de alumínio, pode ser, não tem problema não, só precisa esperar construir a porta aqui para eu poder liberar esse lado, eles vão ter uma entrada por aqui e aqui a gente consegue pôr turbinas tranquilamente também na parte superior, vai dar certinho ó, uma, duas, três, não, vai sobrar uma ainda, aí eu junto os canos dessas aqui ó, junto os canos delas, eu até poderia juntar aqui né, dar quatro turbinas aqui, eu poderia juntar o cano delas tudo numa saída de líquido só, mas daria na mesma, eu gastaria só menos cano, mas no geral só não daria na mesma, beleza, construí os dois cabos que precisavam ser construídos, na verdade só precisa de um que é o do meio né, e é isso que eu preciso ó, agora eu já posso abrir aqui ó, pode desmontar aqui, desmontar aqui, e eles constroem o resto dos fios e eu vou ter a entrada por aqui com o airlock né, para termos aqui de situação aqui de construção, eu vou fazer o seguinte ó, eu vou colocar um bloco aqui, como eu vou precisar entrar aqui várias vezes ainda para fazer construções, mas eu já quero soltar um vapor para cá, eu vou fazer um airlockzinho aqui, só para construção né, depois a gente deixa só esse aqui para a entrada, e aí outra porta aqui, assim, dessa forma, pode fazer os dois blocos já aqui, porque vai ficar no vácuo né, e aí não tem condução, a altura correta é essa aqui né, eu desmonto esse bloco, desmonto esse bloco, e aí coloco aqui um airlockzinho, e eles vão ter acesso a essa área de dentro aqui para fazer as demais construções, já vamos fechando aqui já, essas escadas saem, e eu preciso fazer uma uma naftazinha aqui, o que eu estava fazendo era aqui né, tirar esse bloco daqui, acredito que, é então o problema é de eu fazer um bloco de, eu vou fazer um, logo um, uma placa de condução térmica, de plástico, que eu deveria ter feito já da outra vez, e aí eu já junto logo, problema é que eu não tenho esse plástico ainda né, mas eu vou colocar ela aqui assim ó, e vamos colocar a sub-10 na construção dela, que aí todo o plástico que for saindo eles vão levando para lá, olha lá ó, aí também está quase acabando aqui né, nossa, também que escolha minha né, fazer o, eu posso aumentar muito essa decoração aqui dentro, trocando essa lâmpada de lugar né, se eu colocar uma lâmpada normal aqui e trocar esse cara aqui, eu consigo muito mais decoração com uma estátua, que também não precisa, na verdade essa lâmpada tem que vir para cá né, desmonta esse aqui, vou fazer aproveitar enquanto eles vão levando para lá, faço isso aqui ó, tira toda a automação dentro do banheiro, desconstrói um para o lado aqui todos né, desconstrói também a lâmpada, assim e assim, aí eu passo esses caras para o lado de cá, dessa forma e construo as lâmpadas né, já que é para abusar da decoração, então passa de, eu não coloquei para desconstruir, desconstruir, desconstruir e aqui a gente troca por uma estátua de metal ou uma escultura grande, tanto faz, estátua de metal não vou ter o suficiente né, metal não pode ser de ferro, ela dá mais 28 blocos, mas não precisa de 8 blocos né, então a gente pode usar mais 10 em 8 blocos, pode ser, de granito de preferência, bônus de decoração aí, dessa forma, com as luminárias sem desconstruir, enquanto isso eles vão construindo, a gente já construiu tá, essa altura aqui já deve ter construído lá, ainda não, falta 180 de plástico, beleza, e aí aqui, energia, deixa eu pôr as lâmpadas primeiro, pronto as lâmpadas, decoração, dessa forma, energia, posso usar assim agora, já nem preciso mais desse cabo inteiro aqui por baixo, e, constrói aqui, tudo energizado, falta só automação, e aí depois do outro lado eu faço a mesma coisa, aqui é só para, show de bola, o Renato já foi trabalhar, então tá tudo certo, ó, construiu aqui a placa de condição térmica, tá subindo a temperatura bem devagarzinho, porque ela tá trocando a temperatura com esse lado aqui, isso aqui não tá baixa a temperatura aqui não, viu, tá 300 e poucos graus aqui, não tem problema, a nafta vai até 500 e cacetada, deixa eu até abrir mais um espacinho aqui para o lado, que eu vou precisar desse espaço aqui para a nafta escorrer o suficiente para eu poder secar ela, ó, tem um detalhezinho, né, que eu esqueci de comentar aqui, que, né, nós estamos falando aqui de uma massa aqui de 800 quilos, né, então demora um pouquinho, ó, tá em 91 graus ainda, mas vamos voltar lá em cima lá, é, eu já mandei escavar aqui essa área, tá tudo junto aqui o material e eu preciso agora do que, ah, eu mandei separar aqui o, o, o enxofre, ó, agora que eu lembrei, tem aqui 19 toneladas de enxofre, mais 5 toneladas aqui, tem quase 25 toneladas de enxofre, tem aqui, eu tô separando ela aqui, ó, porque senão vai, vai virar líquido, né, o enxofre, 120 graus, eu acho que é, quanto é que ele virar, é, muda aí de, 115, nossa, ele tava na berola pra mudar, né, ah, agora misturou com o outro, foi pra 67, foi pra 24 toneladas, tira aqui e abre aqui pra ficar acessível pra eles pegarem, eu vou jogar lá pra baixo esse enxofre, 63 quilos tá, tá perfeito, e eu preciso agora, né, trazer a água pra cá, tem mais algum material quente que deve ser tirado daqui, isso aqui pode sair, deixa eu ver como é que tá aqui, a situation, ok, 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 bom, eu acho que vai ser essa altura aqui mesmo, então vamos isolar, por que que ficou aquele bloco tá de cor diferente, o que aconteceu aqui, tem um bloco adiabático a 15 graus aqui, what, como é que ele ficou a 15 graus, não tem como ele ficar a 15 graus, porra, esse aqui também tão frio esses daqui, 15 graus, 15 graus, que eu saiba, eles não mantém a temperatura que eles foram construídos não, viu, apesar que tem aqui em cima material que tava gelado, né, mas eles não mantém a temperatura não, eles sempre construídos a 45 graus, estranho, e aqui embaixo tá frio também, tá menos 40 a temperatura aqui embaixo, ó, que doideira, mano, esse jogo maluco, vamos lá, vamos fechar aqui e aqui, pra eu poder, enfim, né, adentrar o restante da base que falta ser aberto, isso aqui eu vou desmontar já também, e aqui vai ser fechado assim, ó, e o material que tá aqui não é frio, ah, vai ficar preso, Zé, sai daí, certo, e com isso ganhamos acesso a tão esperada área do restante da base, hum, peraí, esse reator, ele vai soltar uma radiaçãozinha boa pra cá, pra baixo, hein, bom, qualquer coisa a gente faz um bloqueio radioativo aqui, não tem problema não, mas ele vai pingolar uma radiação boa ali embaixo, tá tranquilo, pronto, essa área aqui, fecha aqui também, e ganhamos acesso ao restante que faltava pra nossa tão maravilhosa base, só desconstruir tudo isso aqui, estruturas, e aí ganhei agora uma área de construção boa aí, né, isso aqui é estrutura de fundo, olha aí, que coisa linda, tem quanto de altura aqui? 7, perfeito, é o que a gente precisa mesmo, já passa até o outro lado, tudo nosso agora, passa até o outro lado, e aí 7 de altura, passa até o outro lado, olha o oxigênio tomando conta já, e agora eu preciso trazer água pra cá, né, senão a realidade é que qualquer água tá valendo aqui, é, eu acho que se eu, deixa eu ver aqui, aqui em cima se tem alguma água aqui mais perto, opa, escaldando, escaldando, é, não deveria, né, é que o oxigênio tá entrando ali aos poucos, mas não deveria ter acontecido essa troca de temperatura toda aí não, nunca que era pra esse oxigênio ter aquecido a 200 graus, nem faz sentido, estranho, eram as escadas? Tá, eram as escadas, é, não é estranho não, as escadas estavam quentes, esqueci delas, deixa eu ver se tem mais alguma aqui que tá quente, não, era só essas, mas tem essa aqui também, ó, mas não tem problema, não tem problema. Pô, galera, não tem jeito, eu preciso começar a aumentar minha produção de energia mesmo, não tem o que fazer, porque tá começando a faltar energia pra arrumar os trajes, olha aí, ó, e aí eu tô com 35 trajes de chumbo desgastado no chão, mas eu tenho traje pra todo mundo usar, eu tava dando uma olhada aqui, ó, tem água aqui, ó, eu vou pegar essa água aqui, deixa eu pegar aqui, construir um bloco normal aqui, do material mais próximo, a gente vai puxar ele aqui, ó, na verdade não precisa puxar ele inteiro, né, por que que eu tô puxando ele inteiro, se tem chão aqui e tudo, puxar ele diretão aqui, aqui, aqui e aqui, e eu posso jogar ele direto aqui pra dentro, o problema é que aqui onde eu vou jogar a nafta, ele não vai me ajudar, ele deveria jogar ele pra cá, essa água, desmonta aqui, desmonta aqui, certo, e aí a gente joga essa água pra lá e já dá início aí alguma coisa, deixa eu só colocar uma saída, essas saídas de líquido estão no lugar errado, né, elas tem que ser aqui, ó, elas tem que ser nesse ponto, essas daqui estão certas, por incrível que pareça ficaram certas essas daqui, dessa forma, e aí encaixa aqui, encaixa aqui, aqui e aqui, e remove essas saídas que estão erradas aqui, aqui, aqui e aqui, ó, quanto duplicante escaldando? Tá, mas tá diminuindo aqui, ó, tá vendo, tá sendo empurrado pro canto aqui o calor, né, porque as escadas eram de obsidiana, não me atentei a esse detalhe, ih, caramba, tinha material quente aqui ainda, ó, e a obsidiana, tentar coletar isso aqui, mandar embora uma, não, 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 não coleta não, esquece, esquece que isso pode derreter a porta, pode ser que derreta a porta, deixa aí, deixa aí, eles se viram, onde vem essa obsidiana quente, hein? Tá lá ela perdendo temperatura, ó, a velocidade que ela perde a temperatura, muito rápido, calor específico dela 0,2, então é muito simples e ela perder temperatura, certo, e aí os duplicantes, como é que eles vão entrar aqui, Marcelo? Vamos colocar duas escadinhas aqui, vou tirar mais dois blocos e colocar uma escada aqui pra eles subirem por aqui, ó, e aí eu termino fechando esse bloco aqui, é só pra passar aquela água, vou começar a puxar aqui, ó, vai vir até aqui a princípio, e eles vêm construindo tudo, depois eu jogo essa água pra cima e abro aqui, é bom que me dá mais acesso aí a materiais, vou jogar pra cá, e aí provavelmente o ideal seria eu colocar um bloco aqui também, e já fechar aqui com a nafta, a nafta tá pronta? Rapaz, 133 graus ainda, tá de rosca, talvez se eu tirar os dois blocos aí abaixo isso ajude bastante, vamos ver, 132.2, agora baixou a temperatura, tá baixando, aí subiu de novo, aí tá subindo outra vez, aí boa, agora sim, é por isso que eu tinha feito da outra vez blocos e não placa de condição térmica, né, por causa da massa, demora muito, mas também 800 quilos de uma vez, e vocês se prenderam, muito bom, nossa, eles chegam muito rápido, né, onde eles já tão? Demora demais isso aqui, vou meter um blocão de plástico mesmo aqui, subi 10, nossa, vai demorar muito isso aqui, mano, tem que chegar em 105, 160, né, mas aqui agora aumentou bastante a velocidade depois que eu tirei os dois blocos adiabáticos, né, que ela tava trocando temperatura com os blocos adiabáticos, tava me lascando, trocando aqui a placa de condição térmica, porque de plástico não dá não, mano, ele é muito isolante, olha aqui, ó, vai construir de alumínio agora, toma, aí, ó, pronto, toma a nafta aí, você não queria a nafta, Marcelo, vai, seca, vixi, até derreteu, não aguento, deixa eu isolar isso aqui de novo e levar essa nafta lá pra cima, líquido, opa, nafta, prioridade 10, Samuka, tô de olho em você, já pegou, vou focar no Samuka aqui, vou travar a câmera nele e vamos ver ele fazer essa jornada, menino é bom, hein, ó, corre, 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 chega, quanto tem? 13kg, tá ótimo, perfeito, só isso que eu preciso, e agora, o ideal mesmo era eu fechar aqui, né, pra depois abrir de uma vez, porque senão vai virar vapor lá embaixo e vai começar a subir pra cá, então vou isolar aqui, depois eu abro aqui de uma vez, só vou trazer, focar em trazer essa água pra cá agora, ó, bloquinho aqui, pode ser que dê ruim aqui, porque vai entrar uma água aqui, vai entrar um gás aqui, na verdade, né, não é nem a água, bom, tem bastante água aqui, quando eu abrir aqui, essa água, ela vai vir pra cá, só que vai entrar o gás também junto, a não ser que, perfeito, eu só não abrir aqui agora, ó, construo aqui, ó, esses blocos aqui, e abro essa área pra essa água cair, vamos colocar aqui uma sub 10, isso tudo pra iniciar as turbinas, né, e ainda preciso resfriar elas, tá, elas não vão durar muito tempo ligadas, não, essas daqui de cima até vão, porque tem uma área gelada aqui, ó, mas essas daqui de baixo aqui, eu já deveria era começar a tomar cuidado aqui, e já fazer o sistema de resfriamento delas, deveria ter deixado um pouquinho de líquido aqui, né, o que que eu posso jogar aqui, esse chumbo, o chumbo é uma ótima ideia, porque aí depois que resfriar, ele vai virar chumbo e vai sair do caminho, esvaziador de garrafa aqui, ó, sub 10 aqui, sub 10 na construção, perfeito, aí eu evito que entre os gases errados aí, ó, Marcelo, como é que os duplicantes vão passar aí, mano, como é que eles vão chegar aí pra resolver isso aí agora, se eu abrir aqui, a água vai cair aqui, posso abrir por aqui, ó, foi muito zé agora, tiro aqui, e eu poderia fazer um reservatório de água aqui, o que que eu tô fazendo aqui, mano, eu ainda vejo isso aqui, eles tem que passar por cima, eles tem que chegar lá do outro lado por cima, o problema é que eu não posso abrir aqui, que se eu abrir aqui, entra o gás, eu não quero que entre o gás, essa que é a pegada aqui, é por isso que eu tô dando essa volta toda, olha, eu acho que dá tempo, eu acho que dá tempo, vou arriscar, vou desconstruir aqui, e vou mandar eles virem aqui em sub 10 pra fazer todo esse serviço aqui, ó, eu acho que dá tempo, eu acho que a água não vai escorrer tão, tão rápido assim, e se ela escorrer, porque tem um bolsão de, mostrói aqui, ó, ninguém vai vir construir, ó lá, tá vendo ela escorrendo, ó, bem na manhinha, perfeito, ó lá, ela chegando, ó, agora eu faço isso aqui, ela tá tentando achar o caminho dela, ó, ela tá empurrando os gases que tem no meio do caminho, que não tão deixando ela passar, ela vai ganhando terreno, não vai me sobrar uma bolha de dióxido carbono bem no final aqui não, né, ai, quer ver que a bolha de cloro não vai, não vai ser empurrada, essas duas bolhas aqui, elas não tem pra onde ir, ó, tanto a de dióxido carbono quanto a de, deixa eu abrir aqui de novo pra dar, aí, conseguiu, ela empurrou, e agora o cloro, cloro não tem pra onde ir mesmo, agora lascou, vou ter que deixar esse cloro descer, mas é pouca água que tá vindo aqui ainda, ó, poucos, poucos, a quantidade é pouca, porra, tudo isso por preguiça de pôr uma bomba lá embaixo pra trazer a água, né, aí, não, não, não precisa mais, parou, quase, e aí agora eu deixo essa água e entrando por aqui, ó, e aí nunca vai entrar o gás, tudo isso só pra não deixar entrar o gás aqui nessa área aqui, ó, porque eu não quero que ele entre aqui, na verdade, aqui em cima não tem problema, ó, essa área aqui de cima aqui tá tranquilo, aqui eu não quero vácuo nessa área aqui, o problema é mesmo aqui, ó, se ele entra aqui, ele ia me atrapalhar aqui embaixo, aí, mano, ia misturar com o vapor, depois ia ter que ficar me preocupando em tirar de lá, aí, ó, é isso, garoto, aí, aí, ó, é isso, agora deixa essa água vir pra cá, e a gente já tem um início lá, e aí vê quanto fica faltando de vapor, né, mas eu preciso começar a botar essas coisas pra funcionar, aqui eu quero que traga chumbo, deixa eu só tirar isso aqui daqui, que senão ele vai trocar a temperatura com esses 400kg aqui, de qualquer maneira ele vai trocar a temperatura aqui, né, quanto qual é a temperatura que tá esse chumbo? Tá 600 graus, ô louco, aí, limpou, eu trago pra cá agora o chumbo, as mecânicas, né, tudo isso só pra não deixar entrar o gás, cadê o chumbo, bomba, aqui, ó, chumbo, esqueci do cabo aqui, né, tinha que esquecer do cabo, ah, zoou meu esquema, maldito, também não vou mexer mais, que se dane, filha da mãe, putz, o cabo de alta potência, mano, aí, quanto que, ah, ele é 100kg, né, é, devia ter colocado o alumínio, tava aqui o alumínio, vacilei, tinha que ser o alumínio, o chumbo, o calor específico é muito baixo, mano, nossa, que vacilo, tá, vamos fazer o seguinte, vamos colocar então, né, já que começou, faz direito, mas era pra ter colocado o alumínio desde o início, ó, a água aqui, tá subindo aqui o meu reservatório, tem mais água aqui pra cima, não, não tem, tem gelo, né, acho que eu tenho gelo escavado, poderia até já também fazer umas placas de condição térmica de gelo aqui, a gente vê, conforme haja necessidade de mais vapor, eu vou fazendo isso, e deixa eu puxar esse cano já mais pra cá, depois eu não vou conseguir acessar mais, ah, eles conseguem, se ele ia pisar aqui, dá pra acessar assim, olha aí a base, ó, tranquilidade, agora eu posso já continuar aqui com a brincadeira aqui, ó, só se perder aqui, né, tirar isso aqui, e tirar isso aqui, ah, eles já vão tirar já quando chegar aqui nessa parte, beleza, 770 ciclos pra acessar uma área que tava completamente tomada pelo calor de vulcões, daria pra fazer em menos tempo? Provavelmente, né, porque eu também não fui atrás disso, mas, agora vamos trazer esse alumínio pra cá, esse alumínio 600 graus, tem mais aqui, se faltar, engola mais alumínio, alumínio, sub-10, quem tá vindo? Tiagão, olha, os trajes tão sendo reparados, né, 32, tava com 36, então tá rolando de novo, é que eu preciso resolver esse problema nesse episódio ainda, não dá mais pra... Pinga, 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 aí, garoto, é só isso que eu preciso mesmo, obrigado, pode desmontar, tira esse material daqui, e agora eu posso fazer isso aqui, é tudo isso pra isso, né, muito bom, Marcelo, e aí, é que eu preciso puxar os cabos aqui, ó, que aqui vai ter resfriadores aquáticos, então, mano, não adianta, tá ligado, não dá pra ficar puxando pra cá, pra dentro, aí não entrou nada, ó, entrou nada, 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 só que automaticamente, né, ele virou, virou bloco aqui, porque, né, encostou no adaptador que tava, né, frio, e aí conduziu rápido essa temperatura e ele ficou desse jeito, mas ele não permitiu que o gás entrasse, e tem duplicante escaldando, é aqui na base, isso, muito bom, se você quiser quebrar aqui, pode quebrar, viu, então, quantos respiradores aquáticos vai precisar aqui, eu, talvez, eu tenha que dividir, porque eu acho que se eu fizer em sequência, pode ser que dê problema, mas, tipo assim, pelo menos três respiradores aquáticos vai precisar, em sequência, então eu vou colocar quatro só pra garantir, assim, ó, um, dois, três, quatro, nem tenho aço pra isso, e aí vamos passar o encanamento aqui, famosa encanação, pra cá e pra cá, e aí eu não consigo passar pra trás, eu posso jogar pra baixo, posso porque eu vou ter mais um, não, posso jogar pra baixo aqui o encanamento, não tem problema não, é porque normalmente eu jogo pra cima, pra não trocar a temperatura com o bloco, né, mas aqui não vai ter problema trocar a temperatura com o bloco, não, eu posso subir eles também, né, não preciso fazer eles nessa altura, eu posso colocar eles colados nas turbinas, tipo assim, ó, dois, três, quatro, e aí embaixo deles eu coloco blocos, daqui tanto faz, sendo de malha, pode ser de cobre, ai, Marcelo, puxa o cabo pra cima, que senão você, ai, eu vou nem falar nada, ai, 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 como é que você vai construir blocos em cima dos cabos de energia potente, Marcelo, desaprendeu? Assim, até aqui, velho, tem um alerta amarelo ainda desses vazeadores de garrafa que eu esqueci completamente, pronto, resolvido, e a água aqui ainda tem 170kg ainda, pode deixar escoar muito essa água aí, muito, agora sim, bloquinho de malha, dessa forma, sensores térmicos de cano, um pra cada, estamos falando aqui de uma diminuição de temperatura de 56 graus, né, disso que nós estamos falando aqui, vamos passar esses canos aqui, puxa aqui, daqui, sai daqui, e aí aqui repete, certo? Vamos tirar uma foto, por que que eu tirei a foto errado? Tá errado? Tá errado, não dá pra tirar essa foto, ah, tá errado aqui, ó, esse crono é assim, aí, pronto, acho que agora é assim, vamos lá, tubos, é isso aqui que eu tinha que ter tirado foto, é assim, eu vou colando assim, esse último aqui, eu até posso colar, só que aí é só tirar esse aqui, e agora uma ponte pra cada um, uma pra você, uma pra você, uma pra você, e uma pra você, como você tá na menor temperatura, bom, eu posso ir até menos 6, mas pra não arriscar, eu vou colocar menos 4, na verdade vou pro menos 3, que aqui eu não posso arriscar mesmo, menos 3, acima de menos 3 a temperatura liga, ó, toma a açãozinha aqui, aqui, aqui e aqui, e copia as configurações deste para estes, e de qualquer maneira eu vou ter que trazer a água poluída pra cá, né, eu até posso utilizar esse sistema aqui, mas ele tá meio baleado já também, né, por que que perdeu tanta água dentro desse sistema aqui, mas tudo bem, vou dar uma picotada aqui, ó, pra subir só a água poluída, tem bastante? Tem, e rompe já já, então beleza, e aí a gente vai trabalhar agora aqui da seguinte maneira, deixa eu só sair essa água salgada que entrou aqui, e já começar a puxar esse cano lá pra cima, assim, ó, precisa ser adiabático, não, pode ser cano normal, e ele entra, pode ser aqui com uma ponte, certo, e aqui eu preciso do retorno agora, a água vai vir por aqui gelada, vai passar aqui, aí vai entrar aqui, vai passar aqui, vai entrar aqui, 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 falta pingolar os dois aqui, e aqui tem que ter o retorno, e ainda falta que vai ter mais turbinas aqui em cima, né, então, tecnicamente, esse cano ainda precisa subir direto aqui, aqui em cima vão ter mais turbinas, então essa água, vou botar pra descer, tanto faz aqui, na verdade, né, eu vou, eu vou colocar pra descer aqui, porque aí eu uso poucas pontes, cano adiabático, isso, ele volta por aqui, ó, vai ter mais cano que vai passar aqui, pior que vai, pior que vai sim, mas depois a gente vê, e encaixa aqui de volta, várias pontas, preciso ligar pelo menos um lado, né, como eu falei, eu tô precisando dessa energia aí, aqui, 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 e aqui em cima são canos de alumínio, gente, vou repetir de novo, né, no que pesa aí a redundância, né, repetir de novo, é, quando vocês forem fazer isso aqui na base de vocês, não façam dessa maneira que eu fiz aqui, de colocar vários resfriadores aquáticos na sequência, porque pode ser que seja melhor dividir isso, tá, eu só tô fazendo assim por preguiça mesmo, tá, mas 54 graus eu acho que vai ser o suficiente aqui de temperatura que eu vou baixar essa área, né, e também isolem, né, isolem os locais pra não ter problema aí de fuga de temperatura da área das turbinas, eu, no caso aqui, não tô isolando, né, eu tô deixando o cabo de alta potência conectado aqui, ó, e aí já tá subindo, ah, faltou conectar, e aí aqui eu desconecto aqui só por enquanto, eu tenho oxigênio suficiente, né, desconecto aqui só pra encher lá em cima, depois eu conecto de volta, eu preciso que alguém finalize, aí, isso, boa garoto, aí, ó, beleza, já vai entrar água aqui, tá tudo configurado, só a construção dos canos agora pra começar esse resfriamento, viu como a coisa acontece, ó, coisa acontece, pô, eu falo pra vocês, não precisa ter pressa, quanto de água tem aqui ainda, putz, ainda dá pra esperar mais um pouquinho, mas acho que tá bom, o restante da água agora eu, eu completo, né, mas vai cair já uma boa quantidade de água lá embaixo já, já deve ser o suficiente, pode fechar aqui e pode fechar aqui, ó, tá ao contrário, né, tá ao contrário porque não fechou o último cano aqui em cima aqui, ó, e essa porta eu vou ter que tirar pra construir esses canos, que droga, mas também não vai me atrapalhar tirar essa porta, pode tirar, já deve tá pronto aço já pra fazer essa daqui, ó, falta 20 de aço, alguém já deve tá vindo construir ela, deixa eu ver, é o Rafa mesmo, ó, fez um pouco de vapor ali do lado de fora, não tem problema, não tem problema, quando a água poluída começar a passar aqui, ó, ela vai ter que subir, tá, assim que esse cano for construído aqui, ó, essa água poluída começa a subir, porque ela vai tomar o rumo da ponte que é esse aqui, ó, ela vai focar nesse cara aqui, ó, e aí ele começa a vir pro lado de cá, ó lá, vai construir o último cano lá, foi embora, o duplicante gosta de me fazer passar vergonha, ó lá, chegou pra construir, ó, assim que construir lá, a água começa a fluir, ó lá, viu, é isso aí, ó, e aí essa água poluída que tá parada aqui vai entrar no meu sistema, bem na hora que construir o resfriador aquático, tudo certo, e agora aqui a gente tá falando de uma paulada de 4.800 watts de uma vez, né, no sistema, que agora passou por uma carga potencial de 17.160 no máximo, que o cabo ainda aguenta, esse cabo aqui ainda aguenta, mas agora que a base vai começar a aumentar muito, é, eu já preciso começar a pensar em trocar todos os meus cabos condutivos pra cabo condutivo potente, né, os meus cabos de alta potência pra cabo condutivo potente, é isso aí, mano, tem essa água poluída aí, mano, vai precisar, certo? E aí vamos soltar o vapor, porque agora eu já tenho garantido o resfriamento, e eu preciso dessa energia, né, então tem que soltar o vapor, vamos abrir aqui, abrir aqui, e a gente vai ver a besta, a pera funcionando, é, pela metade por enquanto, né, ainda falta algumas turbinas ainda, eu vou finalizar essa parte, ah lá, toma, a água já começou a chegar aqui, ó, tem um detalhe importantíssimo aqui que eu não posso esquecer, tá, eu tenho que desconectar aqui, ó, o fio de alta tensão pra não ligar ainda esses caras aqui, ó, eu só posso ligar eles depois que tiver vapor nessa área, né, porque senão eles vão sobreaquecer, ó, tá vendo, já tava 104 graus já o bichão, ó, já tava querendo já dar sinais aí, e aqui eu preciso do que agora? Eu preciso, é, trazer o magma pra cá, né, pra começar a gerar um calor aqui, só que eu acho que a princípio talvez a placa de alumínio talvez seja fraca aqui no início, né, bom, aqui já tá 428 graus aqui, vou colocar placa de alumínio, se der ruim a gente troca pela de diamante, uma de alumínio aqui, ah, desse lado não dá pra pôr ainda, eu preciso esperar o vapor, desse lado tá muito, muito quente, vai derreter, e vamos soltar o magma, né, eu preciso soltar esse magma aqui, ó, soltar o magma, você tá maluco, mano, tudo aberto aqui, trava aqui, trava aqui, trava aqui, essa área aqui já tá fechada, né, então eu posso abrir aqui, já, posso, posso abrir? Posso abrir, desmonta aqui, deixa eu colocar a porta aqui de volta, ah, não, não era pra ter aberto assim, faltou fechar aqui, Marcelo, como é que você vai fechar agora isso aí, caramba, ah, droga, vai entrar um gásinho aqui que eu não queria que entrasse, mas eu acho que não vai ter problema, porque ele precisa vencer essa quantidade de oxigênio, ai, deu pra segurar, é, deu pra segurar bem, tá bom, não vai me atrapalhar não, essa quantidade aqui é tranquila, a quantidade é tranquila. Né, eu preciso dessa entrada aqui pros duplicantes entrarem nessa parte aqui e agora vamos finalizar, opa, aqui não, fechando essa área aqui e fechando esta área aqui. Fiz rocha igne aqui, aqui não é rocha igne, é Marcelo, certo? Mano, você pensou se eu tivesse aberto o magma? Beleza, não tem abertura aqui, aqui ainda tá aberto, vamos acelerar aqui. Que cagada que eu ia fazer agora, ia perder tudo. Escaldando, é o friend. O que você tá escaldando aqui, mano? Tá loucão? Aqui ainda tem chance deles ficarem presos, né, porque não tem saída aqui, ó. Desmonta aqui e faz uma escada aqui. Tem problema? Não, né, porque tudo certo aqui, tem alguém preso. É, então sai pro lado de cá, sou burro. Tinha dois presos logo, né, falta de um. Aí, agora sim, mano. Porra, ia ter uma cagada inacreditável se eu tivesse colocado, mandado trazido o magma pra cá. E agora eu vou deixar só essa placa de condição térmica aqui, que eu preciso desse vapor. Bora? Vamos abrir o bicho? Inverte esse sensor. Agora sim. Ó a cobra. Ela vai dar uma parada, né? No nono bloco ela vai parar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Na verdade ela foi diretão, parou aqui, ó. Normal, tá? Essa parada é normal. Mas agora ela vai começar de novo, ó. Por que que ela parou lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, não, é no décimo bloco, né? É décimo nono, é pra cair. O décimo é onde para. E aí agora ela vai se esticando. Vai se esticando, se esticando. Só que pode ser que dê problema desse lado aqui. Deixa eu pôr um bloco adiabático aqui, porque eu preciso do vapor primeiro desse lado, ó. Então vou pôr um bloco adiabático aqui, pra cessar, né? Quando baixar a temperatura desse lado aqui, com o vapor, aí eu troco aqui de volta pra um bloco de malha. E ponho a placa de condução térmica. É, várias mecânicas envolvidas, mano. Mano, era só abrir ali que já era. Acabava. Acabava tudo. Porque ia fazer vapor, ia passar por aqui, ia entrar aqui, ó. Nossa, ia fazer um inferno aqui. Ia ser um pandemônio. Ó, ela tá aos pouquinhos aqui, ó. Vai subir isso aqui, ó, essa quantidade. Eu podia setar isso aqui pra 250, né? Será que 200 é pouco? Eu vou setar pra 250. 250. Depois eu tenho que inverter isso aqui, tá? Eu tenho que pôr abaixo. Aqui ele vai parar, né? Porque ele não vai conseguir trocar. É, isso aí, ó. Aê, garoto! Pode deixar o magma vir pra cá. Pode deixar. Tem que tomar cuidado só com a quantidade que tá aqui, ó. Se a quantidade que tá nesse bloco aqui, chegar muito perto de uma tonelada, aí eu já tenho que tomar cuidado, tá vendo? Ainda tá em 200 quilos, ó. Aí eu já tenho que tomar cuidado que vai começar a passar muito material pro lado de lá. Se eu colocar aqui em cima aqui, ó, não dá nem pra ver, ó, que tá chegando o magma até aqui. Mas ele tá. Quando começar a piscar o magma aqui, já tá perigoso. Surbinas ligadas. Posso já conectar isso aqui, ó. Perfeito. Resfriadores aquáticos entram agora em ação. Aqui estamos a 223 quilos. Quantos quilos de vapor tem aqui? 9 quilos? Putz, é pouco, né, mano? Ah, 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 ah. Temos um problema aqui. O que que é isso? De onde veio esse alumínio? Droga, derreteu o alumínio aqui. Eu vou ter problemas? Pior que vou. Vou. Vai fazer um bloco aqui, mas eu consigo resolver ele fácil. Deixa eu só inverter esse sensor pra parar de trazer magma pra cá. Tinha alumínio líquido aqui, eu não vi. Pra que não ocorra, deixa eu já tentar colocar um bloco aqui. Pra que ele não vire aqui um bloco escavável. Mas eu acho que ele vai virar, não vai ter jeito. Ué? Ah, a placa era de alumínio. Putz. É verdade, eu falei que ia pôr de... Ainda falei, né? Cantei a bola. Tem que ser de diamante mesmo. Quando tiver uma pressão boa de vapor aqui dentro, a gente pode até pensar em trocar. Aí, ó. Boa. Põe a placa de diamante aí, obrigado. Tá fechada a porta lá. Ó, tá vendo? Tem 3.295 quilos de magma aqui. Vamos trocar o bloco de volta pro bloco... Esse bloco aqui e vamos ver o que acontece. Né? Porque ele vai expulsar de uma vez o magma pra cá. Porque tem muito aqui, ó. E aí pode ser que faça outro bloco. Mas como já tá fechado lá, a gente consegue controlar isso aqui desse lado mais facilmente. Mas o bichão ligou. Aí, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Vai fazer o bloco mesmo, ó. Não fez. Ó, deu bom. Tá lá, ó. Ó, tá subindo. Tá? Tem que esperar isso aqui baixar, ó. Essa quantidade de magma que tá nesse bloco aqui tem que baixar. Já baixou. Só que aqui subiu pra... Tá lá, fez o bloco, ó. Então já era. Perdi aqui, ó. Põe de volta. Por que que isso aconteceu? Porque passou muito magma pra cá. E agora aqui do outro lado eu já vou... O que que é isso aqui? A chumba ainda tá muito quente. O vapor aqui tá frio, ó. Preciso de mais condutividade pra lá. Eu preciso de mais água aqui. Essa aqui é a verdade. Pouca água. Preciso de mais água pingando aqui, ó. Vamos trazer água. Deixa eu ver que eu posso aprontar aqui. Deixa eu desconectar aqui pra essa água voltar lá pra baixo. Conectar aqui de volta, ó. Beleza. Não preciso mais dessa água aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Essa água aqui que vem desse banheiro, o reservatório dela tá cheio ainda. Que seria este aqui, ó. Este aqui. Esse aqui vai voltar a encher agora, né? Eu não tinha muita pressa com esse aqui. Por quê? Porque ele é o do oxigênio, né? E eu tenho mil quilos de oxigênio aqui. Dez mil quilos de oxigênio aqui nesse armazenamento. Então não é problema que parar um tempinho as células. Né? As células parar um tempinho aqui não é problema. E hidrogênio também, por enquanto, eu acho que tá de boa. Deve ter que dar uma caída boa no hidrogênio. Mas deve estar de boa. Quinhentos quilos. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar este cano aqui. E eu vou trazer... Eita, tem que ser adiabático aqui. E eu vou trazer ele pra cá. E ele vai pingar aqui. E aqui a gente vai controlar melhor isso aqui. Porque eu posso resfriar muito mais fácil com essa água que vai vir lá de baixo. Né? Porque não tá pingando água aqui ainda, ó. Tá pingando agora, né? Ah, ligou essas turbinas aqui do canto, ó. Como é que tá a temperatura? Hum. Mas percebam que esta é a quantidade de vapor média que eu vou ter aqui dentro. Mais ou menos aí. Tá dando aqui 34 quilos. É pouco? É pouquíssimo. Pouquíssimo. Pode trazer mais. Aí esse cano aqui. Perfeito. Deixa eu desconectar ele aqui. Antes que traga água poluída pra cá pra cima. E eu trago água potável pra cá. Com uma ponte. Dessa forma. Deixa eu dar essa subidinha aqui pra já resolver o resto da base aqui que falta, né? Até aqui. Beleza. E aqui eles constroem o que falta aqui nessa parte de baixo. Nossa, mas falta muita água aqui dentro. Eu achei que ia ser bastante. Mas não chegou nem num terço do que eu preciso de água aqui dentro. Mano, esse aqui tava aberto. Isso ia dar uma merda. Tá maluco, Marcelo? Não dá uma dessa, não. Ia ser crucificado aí a água vindo, ó. Perfeito, ó. É isso mesmo que eu quero. Pode trazer água pra cá. Quem tá escaldando? Ué? Ué? Tá maluca? Vamos ver. A água chegou. Não, falta um cano aqui ainda. Obrigado, viu? É isso. Lembrando, né, que cada turbina aqui, né, puxa 2 quilos. Né? Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, pra entrar aqui, né, e todas as turbinas estarem funcionando no máximo, eu preciso de uma entrada aqui na ponta aqui, de pelo menos, sei lá, pelo menos uns 40 quilos tem que ter de entrada aqui na ponta. Né? Pra poder chegar até aqui essa turbina do canto e ela ligar. Aqui embaixo já deu bom, ó. Já tá com 23 quilos. Pode ver que vai fazendo uma piramidezinha aqui, ó, da onde o vapor consegue alcançar. Porque essas turbinas aqui tão roubando o vapor, ó. Certo, ó. Começou a pingar. Agora vamos trocar esse bloco aqui de novo. Eu acho que eu já posso trocar o outro lado já agora também. Tá resolvido aqui meu problema. Vamos ver esse negócio funcionar. Ó, já até abriu a porta. Significa que a temperatura já ficou abaixo do estipulado. Né? Que é 250. Então, a porta já tá até aberta, aguardando pra trazer... Eu acho que eu vou fechar ela um pouco. Porque senão vai... Eu preciso restaurar o sistema. Né? Eu preciso reiniciar ele. Não devia nem ter deixado isso aqui abrir. Porque senão vai acumular muito magma que tá daqui nesses outros blocos aqui, ó. E aí eu vou ter problema aqui nessa área. Olha lá. É isso aqui que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Abre aqui pra escapar esse magma. Vai, 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 vai. Vamos ver aqui se vai acontecer a mesma coisa. Não deu também, ó. Muito magma. Vou ter que refazer de novo, ó. E aqui eu preciso manter essa porcaria fechada, né? Se eu continuar abrindo e fechando essa porta aqui não vai adiantar nada. Então quando esta área aqui, né? Desse reator de pesquisa chegar a 140 quilos, eu paro. Apesar que eu tenho mais turbinas depois pra pôr, isso vai diminuir a quantidade de vapor dentro do sistema, né? Vamos lá. Vai dar certo, gente. Ó, sobreaquecimento já aqui, ó. Chegou a 300 e cacetada de graus aqui já. Falta de vapor. Pouco vapor. E não. E também, né? Porque eu esquentei demais aqui esse lado, ó. Deixa eu só desconectar... Como é que tá a temperatura? Tá ok. Dá pra elas aguentar um tempinho sem energia aqui. Deixa eu só desconectar aqui rapidinho. Só pra eles não quebrarem. Se quebrar vai me dar dor de cabeça. Deixa eles estabilizarem a temperatura aqui. Aí, ó. Acho que agora a bateria... Ah, eu não posso ligar nesse sistema aqui de fora, né? Porque ele só vai abastecer um lado ou os dois estão conectados? Eu não lembro se eu conectei os dois lados. É. É. Não, posso sim. Posso sim. Vai manter essa bateria aqui sempre cheia. Essas daqui. Na verdade, só essa aqui, né? Essa daqui ela tá fora. Não, tá dentro também. Beleza. Não, posso sim. Posso sim. Deu uma colada nas placas aqui, mas... Ó, de novo, ó. Só não posso deixar abrir isso aqui. 1.400 quilos tá aqui embaixo. Deixa eu abrir aqui que talvez ajude. Mas ainda tá muito quente aqui. Vou dar mais um tempinho. Aí, travou de novo, ó. Deixa eu só colocar aqui. Só quando... É só fechar quando estiver acima dessa temperatura aqui, do máximo. Depois eu estabeleço aqui. E por enquanto, realmente, eu preciso zerar, né? Essa quantidade de magma aqui. Dá um trabalhinho mesmo, gente. Dá um trabalhinho. É como eu sempre digo, né? No debug, tudo é fácil, né? Aceita tudo o debug. Ah, meu sistema é ótimo, maravilhoso. Olha aqui, gente, como é que funciona. Você coloca 5 gramas aqui de água. Aqui você coloca 2 gramas de chumbo. E aí você liga a turbina com 3 gramas de hidrogênio dentro da área dele. Você seta isso aqui pra não sei quanto. E vai funcionar pra sempre. Tá bom. Vai, vai abraçando essas ideias aí. Vamos lá. Temperatura já baixou aqui o suficiente. Coloca aqui de volta. Pode pingar água aí, mano. Não subiu 1 quilo ainda aqui dentro. Quanto de água eu tenho disponível aqui só pra... Acabou a água. Eu achei que eu tinha um monte de água. Meu Deus, você acabou. E essa é a água dos banheiros. Eu vou ter que desconectar. Vou ter que desconectar. Essa é a minha água dos banheiros, gente. Eu não posso... Quanto eu tenho de água aqui desse lado aqui? Subiu, né? Subiu pra uma tonelada já. Eu não esperava por essa, não. Não achei que ia acabar tão rápido. Bom, eu tenho bastante oxigênio. Eu tenho bastante hidrogênio. Eu posso aumentar a pressão lá utilizando aqui, ó. Se eu puxar aqui, ó. Dessa forma. Não, eu não posso puxar pra cá, burro. Dá o pliers aqui. É pro outro lado, Marcelo. É pra cá. Aí, ó. E aí eu desconecto aqui. Só um tempinho só. As células não precisam ficar ligadas todo esse tempo também, não. E aí eu conecto aqui de volta. Eu preciso, né? Não tem jeito. Eu preciso dessa pressão lá dentro. Ó, tá baixando a temperatura de volta. A temperatura das turbinas tá subindo. E o vapor tá muito alto ainda. Mas ó como o vapor tá se deslocando rápido pra lá, ó. Isso que é importante, ó. Depois, colocar algumas placas de condução térmica aqui também vai ajudar bastante, né? Pra espalhar essa temperatura. Até mesmo o... Ah, que agora não tem mais, né? O plano de fundo de... De 400 quilos. Mas também ele era muito bom pra ajudar a... Aumentar a massa, né? Do local. Ele era muito bom, porque era 400 quilos cada um. Agora não tem mais. Ó, já baixou pra 2 mil... Vamos ver, vamos tentar de novo aqui, ó. De novo. Ó, não deu certo, ó. Esse lado aqui não deu certo. Ele já automaticamente já... Expulsou pra cá o bloco. Aqui deu, ó. Aqui deu. Tem que baixar essa quantidade. Aê, isso! Boa! Aqui já deu certo desse lado, ó. Ufa! Lado esquerdo já tá ok. Pode ver que tá baixando aqui, ó. A quantidade de magma aqui. Então, isso quer dizer que aqui vai... É, espirrar menos magma pro lado esquerdo, né? Então, ó lá. Tá vendo? Já tá em 600, 500 quilos. E agora aqui eu repito que provavelmente vai estabilizar também. Ó lá, já tá com 900 quilos aqui, ó. Beleza, perfeito. Aê, pô. Pronto, resolvido. Vamos ligar os resfriadores. Toma. Vamos ver com os resfriadores ligados uns 4 ao mesmo tempo o que acontece com a bateria. Nem se mexe. Olha lá. Nem se mexe. O sistema parou aqui porque eu não tô... O que que tá acontecendo? Tem hidrogênio? Ah, tá. A bateria não tá precisando de carga. É isso que tá acontecendo aqui. Olha lá. Como a bateria tá cheia o tempo todo, não inverte o sinal aqui, ó. E aí para tudo, ó. Para toda a produção com hidrogênio. Show de bola, né? E esse aqui é uma energia grátis, né? Essa daqui. Porque eu tô transformando isso aqui em energia, né? O calor do magma eu tô transformando em energia. Fora que ainda falta passar os trilhos, né? Eu não passei os trilhos ainda. Ó, vou esperar estabilizar a temperatura. Já estamos a 53 quilos aqui de vapor. Tem que chegar pelo menos a 140. Bora botar mais turbina. Tem material. Uma, duas. Ai, droga. Desmonta isso aqui. Na verdade, vou copiar e colar, né? Monta aqui. Desmonta com 3 de altura aqui. Somente estruturas. Tá faltando vapor aqui, ó. Bom, resolvendo o problema da energia, automaticamente o problema dos trajes foi solucionado, né? Olha lá, ó. Já abaixou pra 3 trajes desgastados. O oxigênio já deve ter estabelecido de novo nos trajes, ó. Perfeito. Aqui também... Aqui ainda falta um pouquinho porque eu tenho esse problema aqui, né? Eu tenho esse problema que eu tô dividindo aqui. Eu vou entregar um pouquinho desse oxigênio aqui, ó. Também pra cá, ó. Não vou deixar só um responsável por abastecer o... Fazer isso aqui, ó. Tá abastecendo lá o cara dos sonhos lá, né? E aí esse excedente de oxigênio que tá ficando parado aqui, a gente traz pra cá. Sem problema. Aí, ó. É isso aqui, ó. Pronto. Eles dividem agora, ó. Dividem essa carga aí. E agora aqui eu dou um copy-cola, né? O famoso copy-cola de tudo. Pode ser tudo que tiver errado, eu cancelo e faço de novo. É, menos as... Menos os blocos, né? Como é que eu vou postar menos os blocos? Os blocos são estrutura, Marcelo. E os canos passam por dentro dos blocos. Vai com bloco e tudo. Copia. Cola. E aqui eu cancelo estruturas. Assim. Aqui e aqui. E aí o resfriamento disso aqui, já tá certo aqui o resfriamento. Não precisa disso. E aqui a gente precisa pingar essa água aqui. E essa outra aqui. Opa. Na verdade os dois tem que pingar no mesmo lugar, né? Tem que ser aqui. Temperatura? Hum. 90 graus. É, sei não, hein? Como é que tá saindo aqui essa água aqui? Ela tá saindo a 36. Aqui ela tá saindo a 62. Aqui ela tá saindo a 75. Aqui ela tá saindo a 87, que já é o limite, né? 87. Só que tem um detalhe, né? Muito dessa, de deletar essa temperatura, tá vindo de um vapor muito quente que eu juntei aqui que não tem mais, né? Então a turbina que ela faz, ela deleta 90% do calor que passa por ela, né? E 10% ela joga na estrutura. Então quanto mais quente o vapor que passa pela turbina, mais ela aquece. Que era o que tava acontecendo principalmente nessa área aqui de baixo. Agora como o vapor tá diminuindo a temperatura, talvez estabilize esse resfriamento aqui, esses resfriadores aquáticos. Isso porque nem todas as turbinas tão ligando ainda, né? E aqui não tem essa turbina. Temperatura começando a cair demais, né? Na área aqui do vapor. Subiu pra 63 quilos aqui. Vamos agora ligar o sistema. Enquanto a temperatura estiver abaixo de 250, abre. Vamos ver agora, é funcionando. Agora que nós vamos ver o que vai acontecendo nessa brincadeira. Vai demorar um pouquinho, né? Que a cobra tem que ir se esgueirando por aqui. E ainda falta o sistema de trilhos, né? Não esqueçam do sistema de trilhos pra tirar essa rocha ígnea daqui. Ó, chegou aqui, ó. Começou. Esse lado aqui já tá subindo a temperatura, né? E é esse lado que comanda. Ó lá, ó. 232, 225. Baixou de novo. Cada vez vai ficar mais rápido isso aqui, ó. Quanto mais rápido for, mais vai subir essa temperatura desse vapor aqui em volta. Dos dois lados agora. Começou a sair material quente, ó. Mano, ficou perfeito. Tá perfeito já. Não preciso nem me preocupar mais. E eu acho que eu até posso manter em 250 graus isso aqui. Quantidade de vapor aqui nessa área. Estamos falando de 80 graus. 80 quilos. Subiu rápido, né? Tá bom, ó. Isso aqui tá tranquilo, ó. Isso aqui é de boa acontecer. Não tem problema. Tá? O importante é que este bloco aqui não tem uma massa muito grande. Acima de uma tonelada. Isso que importa. Se ele não tiver uma massa acima de uma tonelada, quer dizer que ele não vai conseguir passar muita massa pra cá. E aqui tá diminuindo, tá? A quantidade de magma aqui, ó. Nesse bloco aqui. Olha lá, como vai diminuindo rápido, ó. Você parece que tá parado o sistema. Ah, não tá acontecendo nada, Marcelo. Mas tá diminuindo, ó. E ele tá vindo por esse caminho inteiro até chegar aqui. Três turbinas ligadas. Resfriador não aguentou a temperatura. Subiu pra 500 graus já aqui, mano. E desse lado aqui ainda não desligou. Tá muito quente desse lado aqui. Eu vou colocar 200. Pode fechar. Aqueceu demais aqui, ó. Por que esse lado tá resfriando tão rápido? Acho que é porque esse lado aqui as turbinas tão pingando aqui. Ó, como no momento eu não tô utilizando os reatores, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o cano aqui, ó. Não, aqui não precisa. É aqui, ó. E aqui. Vou colocar esses canos aqui pra dividir essa carga de resfriamento. Porque tá pingando muita água aqui à toa. Ah lá, mas não estragou o sistema, ó. Temperatura baixando. 222. E aí quando ela ficar abaixo de 200 graus, vai abrir a porta e vai trazer mais magma pra gente. Essa é a ideia. Aí agora deu uma dividida na carga agora aqui da água. Bom, como aqui o vapor já está a 180 graus, já já estabilizo aqui os resfriadores aquáticos. Esquentou demais aqui. Chegou a 500 graus esse bloco aqui, ó. Não pode. Foi por isso que zoou esse lado aqui. Ó, falta vapor ainda. Enquanto todas as turbinas não ligarem, não tá pronto. Ó, abriu. Abriu sozinho. Pela automação, foi, ó. Ficou abaixo de 200. E aí vai começar já já de novo a sair aqui o magma. Vamos lá. Só pra gente finalizar o episódio com o negócio aqui funcional, né? Depois de tanto trabalho, não funcionar automaticamente é complicado. Opa! Opa! Olha lá. Começou a pingolar aqui, ó. Rocha ígne. Olha lá. Bem na moinha. Aí vai aumentando a velocidade. E aí desliga. Olha lá. É isso aí, ó. É isso aí. E aqui como é que tá a pressão? 80 quilos. Tá bom. Muito bom, galera. Tá funcionando. Pelo menos a parte inicial aqui tá funcional, né? Falta muitas turbinas ainda. A gente geraria muito mais energia. Né? Vamos gerar ainda muito mais energia. Como é que eu vou fazer agora pra passar o cabo aqui, né? Que vai... Bom, na verdade as turbinas elas vão interligar direto aqui, né? O cabo de alguém. Ele vai passar aqui e vai ligar as turbinas aqui, ó. É, tô viajando. Nada a ver. É por aqui que ele vai vir e vai ligar nas turbinas aqui assim, ó. Aqui e aqui. Perfeito, galera. Funcionando. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Deixa eu ver... Aqui é a temperatura do vapor, né? Não, a temperatura da turbina mesmo. É, o super resfriante resolveria isso aqui. Super resfriante resolveria. Mas aqui, ó. Tá? Não tem problema. A gente coloca mais resfriador aquático. A água tá vindo muito quente. Mete mais resfriador aquático. Ela tá saindo a 38 graus daqui, ó. A gente mete mais resfriador. Não tem problema. E eu fiz cagada aqui, né? Não fechei a parte de cima. Muito bom, Marcelo. Agora eu vou ter que fazer a bomba aqui. Nossa, muito inteligente. Só agora que eu vi todo aquele trabalho... Pra nada. Tava focado em outra coisa, né? Aí, ó. Esse aqui, pluga aqui. Traz aqui quantos... Tá, dá pra trazer aqui pra fora. Muito bom, Marcelo. Tá de parabéns. É isso aí. Continua assim. Já tenho 14 toneladas de plásticos lá sobrando, tá? Meu plástico já começou a funcionar, já. Deixa eu fechar aqui. Fechar aqui. Construir isso aqui. Finalizando esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Está funcionando sozinho, né? Isso que é importa. Valeu. Falou.